As chuvas intensas dos últimos dias causaram muitos estragos em Carmo da Mata. Segundo a Prefeitura, seis pontes caíram ou ficaram com a estrutura danificada. Uma delas, a ponte da comunidade Forquilha, que recebeu reparos paliativos na semana passada e foi levada devido ao grande volume de água desse córrego. A estrutura da ponte do Riacho também está comprometida e por isso foi interditada. Já na área urbana, na rua João Gonçalves de Abreu, na Cava, a Defesa Civil interditou parcialmente este trecho. A enxurrada retirou areia e sedimentos que seguram os bloquetes da via e alguns se soltaram. Por causa disso, o prefeito decretou situação de emergência. Ele alegou que o município não tem recursos financeiros para arcar com obras emergenciais. Para os reparos serem feitos, precisa de apoio dos governos federal e estadual. O decreto tem validade de 180 dias.